...para entregar. E daí você liga, já pede, o pessoal entrega, é bom demais, você vai juntando tudo ali. Hoje alguma coisa especial vai preparar ou não? Não, normal. Hoje tá nada de especial. Eu vi que você provou um monte de castanha ali, você tá tranquilo, né? Já matou a vontade, né? Cadê meu sanduíche de mortadela, hein? Sai ou não sai? Tô preocupado, vai acabar o Bom Dia São Paulo, 7h26. E daí vou guardar comigo. Olha lá, e tem câmera na chapa ou não? Tá fiscalizando tudo? Cadê? Tem outra ali, ó. Ah, chegou! Olha lá, tá pensando o quê? Nossa, olha só isso aqui. Mas é mortadela e o que mais? Queijo e tomate seco. Quantos desses aqui por dia? Tem conta ou não? Ah, nós faz uns 200, 300. Chutando não, tô falando na verdade. É mesmo? Todos os dias. Vai uma peça de mortadela inteira aí por dia, fatiada? Nós faz umas 15, 20. Peça de mortadela? De mortadela, de 6kg cada um. Fica fatia na madrugada? Como é que é a linha de produção? Ao vivo, na hora. É igual a SPTV, ao vivo. Bom Dia São Paulo, SPTV meio-dia. Ao vivo, igual o Brasil em São Paulo. Vem cá, e conta pra mim. E tem também o pão de... Falam que é um pão com... Tem o pastel de bacalhau, aquela história toda, mas aí tem um negócio também que é o pão com requeijão. Mas aí dizem que é requeijão com pão. Por quê? Porque é mais requeijão do que pão. E sai um aí também, ou não? Olha lá. Cadê? Então vamos ver também. Esse daí, eu já provei outro dia. É bom demais também. Vocês não vão fazer isso comigo, né? Aqui ao vivo, nesse Bom Dia São Paulo especial. Ah, não, dois. Olha aqui, vai juntando toda a equipe. Começa a sorrir agora. Você olha pra turma da equipe aqui, o sorrisão vai abrindo. Antes de encerrar, enquanto ele prepara ali o requeijão, eu queria falar o seguinte. 2016, na área. Tá só começando pra gente. Voltei hoje, nesse Bom Dia São Paulo, todo especial para o aniversário de São Paulo. Parabéns à capital paulista. Que a gente consiga superar todos os problemas, ter uma cidade melhor pra todo mundo. Com tudo aquilo que a gente mostra e fala. Tudo é normal, meu pedaço de mau caminho. Você, né, no Bom Dia São Paulo, trazendo as suas fotos, as suas histórias. Você participando, fazendo isso acontecer. O ano tá começando. Vamos juntos nessa história. Muita coisa boa pra vir. Vamos tentar ter uma cidade melhor, que no próximo aniversário a gente possa percorrer muito mais e trazer coisas bacanas. Tá encerrando, tá acabando o Bom Dia São Paulo. Amanhã estaremos juntos lá do estúdio. Foi muito bom estar de volta. Eu quero subir o nome, quero ver o nome de cada um dessa equipe. E todo mundo aqui, se puder mostrar, essa equipe também é enorme, que me ajudou a fazer esse Bom Dia São Paulo. Sem esses caras aqui, nada seria possível. Eu sou o porta-voz dessa turma. Valeu, galera. Obrigado. Foi um desafio enorme e a gente conseguiu botar isso de pé. Bom Dia São Paulo inteiro, ao vivo, e que venham muitos outros. Tchau, pessoal. Valeu. Bom Dia São Paulo. Oferecimento Café Três Corações. O sabor que apaixona o Brasil todas as manhãs.